Música O Brasil é o quarto país do mundo em número de acidentes de mortes no trânsito. Reflexo da violência nas ruas e estradas, mas também da imprudência e da falta de educação de motoristas e pedestres. Quando o assunto envolve motocicletas, os números são ainda mais assustadores. Violência no trânsito e motocicletas é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Música Para conversar com a gente estão no estúdio. Manuela Mússio, médica especialista em medicina do trânsito e conselheira do CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Leonardo Rocha, cirurgião, ortopedista e chefe da divisão de trauma ortopédico do INTO, o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Janaína Santana, psicóloga especialista em trânsito e conselheira do Conselho Estadual de Trânsito. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 7018122. A ligação é gratuita. Quase ninguém percebe, mas a cada minuto 12 pessoas morrem no trânsito no Brasil. A violência no trânsito é a segunda maior causa de mortes no Brasil, ficando atrás apenas dos homicídios. Somos o país com um dos índices de mortes mais altos do mundo. São 22 mortes para cada 100 mil habitantes, o equivalente a 12 mortes no trânsito por minuto. Para se ter noção do quanto esse índice é alto, aqui na nossa vizinha Argentina, essa taxa é de 10 pontos a menos. De 12 mortes para cada 100 mil habitantes. A violência no trânsito tem chamado tanta atenção que o governo acaba de criar um plano de ação integrando sete ministérios para enfrentar o problema. Segurança no trânsito em defesa da vida é o nome da proposta que envolve as três esferas de gestão e atua em dez eixos. No eixo da fiscalização, a ideia é intensificar as ações, priorizando questões como consumo de álcool, excesso de velocidade, uso de equipamentos obrigatórios para segurança, habilitação válida e condição segura do veículo. O plano tem o objetivo de mobilizar os estados e os diversos setores da gestão para coordenar ações e chamar a sociedade na conscientização para responsabilidade na redução deste tipo de violência. A Pesquisa Nacional de Saúde, feita em parceria com o IBGE em 2014, apontou que 24% dos motoristas do Brasil admitem associar ou já ter associado álcool e direção. E quase metade da população afirma nem sempre usar cinto de segurança no banco de trás do carro. A questão gera forte impacto no setor saúde. A estimativa é que o custo anual com os desastres de trânsito no Brasil seja da ordem de 40 bilhões de reais. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. As imagens da matéria, para mim, são muito aflitivas. Eu acho que para qualquer ser humano que vê um outro numa situação como aquela. Então, eu queria começar com você, Manuela. O que o Brasil tem de especialmente mais grave para trazer um número, números mais graves do que a maioria dos países? Eu acho que, na verdade, não existe uma coisa especial no Brasil, mas eu acho que a cultura nossa, as leis que a gente tem no Brasil, acabam dando essas circunstâncias que nós temos hoje em dia. Temos em países desenvolvidos leis de velocidade. A gente acha que, por exemplo, nos Estados Unidos existem pistas de vias rápidas, aqui a gente também tem as pistas de vias rápidas. Só que dentro das áreas urbanas, a velocidade são menores, em torno de 50 quilômetros por hora. Nossa, a média dentro da área urbana é de 90 quilômetros. Então, isso tudo faz com que aumente a velocidade, aumente o número de acidentes, de traumas, de tudo isso. Então, eu acho que é parte da cultura mesmo também de não ter uma fiscalização tão intensa, deixar para o dia de amanhã, tanto na fiscalização da qualidade dos veículos, tanto na qualidade de carteira de habilitação, se tudo as pessoas deixam para amanhã, mas pelo fato também do excesso de velocidade das próprias leis que nós temos no país. Senaína, eu lembro de mim, pequena ainda, ninguém usava cinto de segurança nem na frente, né? Ou seja, já tivemos um progresso aí nessa educação. Hoje, ainda falta educação no trânsito? Falta, falta educação, falta responsabilidade, sabe? E, assim, a questão do cinto de segurança é uma crença, as pessoas acham que não precisa. Eu canso de pegar táxi e eu colocar o cinto, a senhora é a única pessoa que coloca o cinto. Eu falei, não, mas tem que usar o cinto. Não, não precisa não, no banco de trás não precisa. Então, assim, há uma falta de informação. Eu acho, assim, a importância desse programa é que vai levar informação para as pessoas, as pessoas não têm informação, as pessoas não sabem, sequer sabem atravessar a rua, pensam que sabem, tá? E a gente vê isso no nosso dia a dia com muita frequência. Então, essa questão do cinto deveria ser muito mais publicizado, essa necessidade. Não porque é lei, porque você tem que cumprir. Porque eu acho que um dos grandes erros da nossa educação para o trânsito é fazer cumprir. Fazer com que as pessoas devam cumprir algo. Ao invés de informar que as pessoas devem se proteger e usar aquilo em seu benefício, em benefício próprio. É para a saúde, eu uso o cinto, que é bom para a sua saúde. Você vai evitar de causar um dano a você. Você vai se preservar quando você usa o cinto. Ao invés de colocar, olha o cinto, porque é o artigo 167, você vai infringir a lei, você vai... Sabe, isso não produz, não faz reflexão. Eu vou usar porque eu sou obrigada. Diferente de usar porque eu sou consciente da necessidade de usar o cinto. Eu tenho hábito. Acho que não vai acontecer consigo, né? É, porque a forma de se colocar tem N formas de dizer alguma coisa, né? Eu penso que a educação para o trânsito no Brasil, ela tem um grande erro, que é justamente essa forma de dizer. Essa forma de dizer não conscientiza. Pelo contrário, é uma forma de dizer como você tem que fazer algo. E isso, às vezes, não produz. Daqui a pouco a gente vai... Eu quero ouvir de você como é que seria o ideal dessa forma. Mas antes, eu quero chamar o Leonardo aqui para essa conversa. Leonardo, você trabalha no INTO, onde chega lá o resultado de tudo isso, né? E eu acho, como acabei de citar, que muitas vezes as pessoas acham que não vai acontecer. Eu queria saber qual é o resultado disso nas portas de entrada das emergências e, sobretudo, se há repetição de casos. Será que é somente isso? Eu acho que não vai acontecer ou depois que acontece, continua a mesma coisa? Infelizmente, a maioria desses acidentes ocorrem por, o que já foi dito, falta de educação, falta de segurança e, por incrível que pareça, depois que sofrem um acidente, muitos retornam com outros acidentes, porque não tem como aquele primeiro episódio como educacional também. Então, acaba retomando... Já aconteceu comigo e já aconteceu de novo. É, acha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas ele pode se acidentar, caso ele não tenha educação e não tenha segurança devida, muitos deles retornam para o nosso atendimento, infelizmente. A pessoa do lado, se ela não estiver, você estiver super certinho, do lado não tendo, você também está em risco, né? Pois é, esse é o grande problema do trânsito. Na verdade, você pode estar dentro da tua responsabilidade com toda a segurança, mas mesmo assim, uma pessoa imprudente pode causar uma lesão grave. Agora, trazendo esse gancho que a Janaína colocou de que está se fazendo da forma errada no momento, para a gente ter esse ponto de partida, o que se tem em prática hoje, Manuela, efetivamente para reduzir os acidentes de trânsito? É, na verdade, existem várias formas de... O Ministério da Saúde está agindo. Uma das coisas que eles estão fazendo é mesmo essa prevenção, informação, tentar passar a informação. A gente tem não só aqui no Rio, como em todos os lugares, tem a parte do conselho, que é onde a gente faz parte, a gente tem essa parte de educação, tem a parte de conscientização, só que, infelizmente, a gente tem a cultura de que as pessoas só aprendem com depois que pagam, depois que pagam no sentido do pagamento mesmo. Ah, não vou fazer porque eu vou pagar uma multa, então por isso eu não vou fazer. Então, acho que isso tudo tem que ser feito de forma diferente, mas o que a gente tem feito hoje em dia é a parte de prevenção, foi criada, existe a especialidade de medicina de tráfego, que é justamente para prevenção, é um estudo, a gente tem um estudo específico para isso, foi criado, tem mais de 20 anos a especialidade, então tem tomado a frente, existe há 10 anos, residência médica disso, então tem criado, da parte medicamente falando, existem várias formas de se chegar a esses estudos que a gente tem feito, levantado vários estudos para isso. Então, acho que vale a pena o pessoal se focar nisso, a população saber que existem médicos especialistas nessa área de trânsito, acho que é uma grande forma de tentar melhorar essa... Agora, Leonardo, que tipo de lesão é mais comum nesse tipo de acidente? Os acidentes de trânsito levam, em sua maioria, que tipo de lesão? O grande problema é em relação à segurança, então o cinto de segurança, ele veio para modificar completamente o padrão de lesão que esses pacientes sofrem. Mas o que a gente vê ainda com muita frequência é a lesão da coluna cervical e isso em função do aumento da velocidade dos veículos, né? Então, o veículo com mais potência, ele gera uma maior lesão e uma maior gravidade para esses pacientes. Então, esses números que a gente acaba observando, eles são crescentes em função disso. Associado todos esses fatores, a falta de segurança, a falta de educação, com aumento também da potência dos veículos, não só dos automóveis, também como também das motocicletas. E esses pacientes ficam muito mais vulneráveis a lesões, mas as lesões com potencial de lesão a órgãos vitais e até mesmo a vida desses pacientes. Olha, Janaína, a lei seca foi uma implementação importante, né? Teve alguma modificação, acredito, nas portas de entrada, principalmente, tem esse reflexo. E a lei seca tem uma das características, é levar um acidentado para ser colocado como um exemplo do que pode acontecer. Queria que você fizesse uma análise breve disso. Olha, eu não sei se isso produz alguma reflexão ou leva a algum tipo de conscientização. Imagina que você está ali, cheio de pressa, vem para o seu compromisso, tá? E vem uma operação e te para, te impede o teu direito de ir e vir, porque está fazendo uma fiscalização. E você está preso ali num determinado tempo, precisando ir para algum lugar. Seja para o aeroporto, seja para a sua festa, voltar para casa, não importa. Você está ali indo, exercendo o seu direito, tá? Então, tem uma operação que se instala num dado momento, em algum lugar, e te impede de exercer esse direito. E vem uma pessoa cadeirante falar com você, você educadamente dá atenção, mas o teu foco não está ali. Mas eu te pergunto o seguinte, não é exatamente essa pressa, essa necessidade de chegar ao ponto final da sua rota ali, que leva a muitos acidentes? Sim, pode... tem dois tipos, né? Uma pressa é que você saiu de casa no seu horário e foi para o seu determinado lugar, você vai dirigir na velocidade da via, de forma respeitosa, mas algo acontece, uma operação te impede de chegar. E você tem hora para chegar no aeroporto. E nada mais que vem ali, além daquele momento de você ter que chegar no aeroporto, no seu horário, vai entrar para você. Tudo vai se passar como algo que vai te irritar. Mas olha, a lei seca teve uma redução que eu queria pedir para você trazer isso para a gente, Leonardo. Eu acho que existem momentos assim que a legislação intercedeu e foram favoráveis. Eu acho que quando foi implementado a obrigatoriedade do cinto de segurança na frente, e aí a gente teve uma adesão, infelizmente, baseada na punição, eu acho que o caminho talvez melhor não fosse a punição e sim a educação, mostrar que aquilo ali é uma forma de prevenir uma lesão mais grave, assim como a gente se propõe a tomar uma vacina para evitar uma outra doença, o uso do cinto é também para isso, para a gente poder evitar uma doença mais grave, que é o trauma, que a gente vê os números, o que mata mais no mundo é o trauma. E isso, dentro do trânsito, é impressionante. Então, eu acho que o cinto foi uma coisa, hoje em dia a gente vê a modificação da característica de alguns acidentes, alguns acidentes, algumas lesões, o telefone celular, o uso do telefone celular, isso também, de certa forma, está sendo reprimido. E o uso do álcool também tem um percentual muito grande nos acidentes. E depois da implementação, isso a gente pode dizer pelo Rio de Janeiro, isso, pelos números, a gente vê uma redução de 30% do número de acidentes, e a gente vê uma diminuição da gravidade das lesões, isso baseado nesse programa. Eu acho que o Rio de Janeiro, ele é um exemplo. A gente vê a continuidade desse programa, isso tudo é uma política, assim, apoiada pelo Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia também apoia, o INTO também, ele se engaja também nesse processo. É uma política de cultura absoluta. Sim, é tentando modificar e mostrar, na verdade, para a população, de uma forma educacional, infelizmente, pegando esses eventos traumáticos, mostrando que isso pode acontecer com qualquer um, e não só de uma forma ativa, como de uma forma passiva. Você pode não estar cometendo nenhum delito, e você também sofrer em função disso. Manuela, quer fazer algum comentário? É, na verdade, acho que além do cinto de segurança, como a gente pode falar depois, mas o uso de capacete obrigatório também, que não existia há muito tempo atrás, passou a ser, diminuiu também muito drasticamente, não foi tão recente, mas, assim, também diminuiu bastante os traumas, né, que a gente chama de TCE, né, com o trauma cranioencefálico, também diminuiu bastante. Então, além do cinto de segurança, só em fato exato também, o capacete obrigatório também diminuiu muito a mortalidade. Bom, eu tenho perguntas aqui da nossa audiência. A primeira é o seguinte, gente, num país em que todo mundo quer dar um jeitinho de burlar regras, vocês acham mesmo que a educação para o trânsito no Brasil deve passar pela conscientização? Vejo motoristas de táxis não colocando o cinto, motoristas diminuindo a velocidade quando chegam perto dos pardais, e depois aumentando a velocidade de novo. É na base do me engana que eu gosto, Vladimir de Souza, do Rio de Janeiro. Comentários? É, eu acho que a educação, eu acho que é o marco mais importante. Eu acho que a gente tem que buscar a conscientização das crianças dentro da escola, né, eu acho que podem ser feitas situações, até mesmo laboratórios dentro do colégio, onde ensinem os cuidados que a gente deve ter. A gente ensina a lavar a mão para diminuir a incidência de doenças. A gente também tem que ensinar a respeitar o sinal vermelho, saber o momento que tem que atravessar, a gente saber que a gente tem que atravessar na faixa. Eu acho que tudo isso é educacional. Se você vai em algum país desenvolvido, você observa que existe um respeito não só do pedestre, também como o do motorista, tanto ele da motocicleta, do carro. A nossa vizinhança aqui, isso já é bem estabelecido. Sim, você vê cidades no Brasil, cidades pequenas, com, na verdade, características mais de interior, onde existe esse respeito, onde você pisa numa faixa de pedestre e o carro chega e para, sem ter o sinal. Então, eu acho que é a educação, assim, eu acredito que o Vladimir, ele esteja um pouco desacreditado, mas eu acho que a política educacional é a solução. E acho que a ideia do pardal é essa mesmo, né? Dar uma reduzida na velocidade, porque daqui a pouco também vai ter outro pardal, geralmente essas vias funcionam assim, né? É, na verdade, acho que é pelo fato de como, acho que a educação, acho que a gente pode brincar que existe uma geração perdida, que é o fato que não vai aprender que tem que reduzir a velocidade, elas têm que começar justamente nas escolas, para começar a fazer educação na base, até mesmo que existe até em alguns estados, a parte de agentes mirins que cobram do pai, existe em alguns estados que tem isso, o agente mirim. Então, que eles fazem justamente isso, eles educam as crianças para que elas... Multiplicadoras. Elas que façam acontecer a legislação, elas aprendem tudo isso, então, ao invés de ela chegar em casa, ela vê o pai dela atravessando no sinal errado, ela vê a criança de forma mais fácil, às vezes, de você conseguir educar do que uma pessoa que já está há muito tempo com essa mentalidade. Agora, a educação para o trânsito, ela tem previsão legal do Código de Trânsito, no capítulo 6 do Código, artigo 74 ao 79. Então, assim, não foi implantado, o artigo 76 diz, da pré-escola ao nível superior, a educação para o trânsito, de forma de um currículo interdisciplinar, que a gente pode entender como um tema transversal. E isso não foi implantado. Então, vamos pensar, se 1998, quando esse código entra em vigor, se a gente estivesse operacionalizando, de fato, essa educação para o trânsito, em todas as escolas no Brasil, como está escrito ali no código, você acredita que as pessoas hoje, depois de 98 a 2015, essas pessoas que estariam já com carteira, prestes a tirar carteira, não teriam um outro comportamento. A gente também não pode negar que algumas coisas interessam, outras não interessam. E a educação é algo que fica à deriva, sim, eu percebo que existem algumas iniciativas, existem alguns setores de órgãos públicos que fazem, sim, que têm programas, mas as coisas são descentralizadas. Quando a gente tem ali a previsão legal, por que a gente não institui? Por que não prioriza isso? E depois vem uma ação ou outra ação isolada, uma campanha sazonal, isso não vai trazer resultado. Porque o que a gente precisa é de reflexão, de mudança de cultura. E isso, uma operação melhorou, as pessoas estão com medo, mas as pessoas deixam de beber em determinado lugar e bebem outro. Sabe? Então, assim, as pessoas não deixaram de fazer, não mudaram um hábito, elas ficam com medo da ascensão. Mas a cultura, beber e dirigir, elas colocam, continuam bebendo e dirigindo. Tenho mais uma pergunta aqui. É cada vez maior o número de pessoas que compram carros no país. É cada vez maior a quantidade de estradas ruins e de motoristas deseducados. O resultado é esse, trânsito caótico. Que tal mais transporte público com qualidade? Essa é uma discussão que amplia bastante esse foco, né? Isso é necessário. Transporte público de alta capacidade e qualidade. Não adianta, assim, cada vez há mais incentivo para que as pessoas comprem veículos em relação à motocicleta. Então, nem se fala porque é um veículo mais barato, né? Então, a tendência é aumentar mesmo essa quantidade de veículos. Nós vamos colapsar. Vai chegar um momento em que a gente não vai andar. Porque todo mundo vai ter condição, e que tenha mesmo condição de ter seus bens. Mas a questão é, deixa seu carro em casa, vem de transporte público, mas que transporte público? Quem conscientemente vai deixar o carro em casa para andar espremido no metrô, no BRT, no trem? Não vai. Então, as pessoas vão continuar saindo de casa com seus carros, levando cada vez mais tempo no engarrafamento, quando o investimento deveria ser o incentivo que o governo dá para o veículo individual, ele poderia ser dado também para o transporte de qualidade, o transporte de alta capacidade. Isso seria interessante, que a gente tivesse realmente esse tipo de transporte para que a população pudesse fazer uma opção, ter opção de modal. Hoje eu vejo, não vejo. Cada vez mais as pessoas vão entrar nos seus carros e vão se dirigir aos seus locais por causa, falta de opção. Tenho aqui uma pergunta para o doutor Leonardo. Eu queria saber do doutor, do INTO, se eles recebem muitos acidentados do interior do Estado e que características esses acidentados apresentam? Carlos Silva, de São Paulo. Nós recebemos um quantitativo grande de pacientes do interior. O INTO é uma referência no Ministério da Saúde que recebe pacientes com alta complexidade de diversos estados do Brasil que não podem atender esses pacientes. Então, é direcionado sim, existem sistemas de direcionamento, de triagem desses pacientes. E a gente observa que muitos desses pacientes chegam com lesões muito graves e muitas vezes já envelhecidas com necessidade de um tratamento muito complexo que gera uma permanência muito grande e sem dúvida, inevitavelmente, tem sequelas para esses pacientes. Então, o índice é elevado de pacientes do interior, sim. E agora uma pergunta para a Janaína, para a psicóloga. Podemos traçar um perfil do motorista das grandes cidades do Brasil, Juliano, de Londrina? Eu acho que um perfil, exatamente, acho que hoje nem temos isso. É tão pulverizado, sabe? É tão... tem homem, tem mulher, todas as faixas de etária, a partir de 18 anos, todo mundo dirige, tem a carteira de habilitação. Gente, assim, um perfil exatamente, eu não tenho como traçar isso. Não é diferente das outras regiões, de outras partes do mundo? Não, acho que o motorista... Que tem esses menores ou maiores. Não, acho que não tem... Até porque nós aqui não temos esse estudo de um perfil do motorista brasileiro. Não tem nem como eu falar sobre isso, porque eu não tenho nem dados para isso. Mas, assim, olhando de uma maneira geral, eu vejo, assim, em algumas cidades, pessoas mais educadas, quando nós falamos da faixa de pedestres, eu fui à Volta Redonda e me surpreendi. Parei para esperar o grupo que estava vindo e o motorista parado, eu olhei para as colegas que estavam do meu lado, falei assim, vamos aproveitar que é isso, gente. Sabe, eu fiquei surpresa. É o carro parando para a gente passar. Eu achei aquilo, assim, sabe, me senti tão importante. Poxa, que legal, né? O carro, eu sou ser humano, estou aqui sendo respeitada na via. E coisa que eu não vejo aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, existem essas diferenças, que são diferenças de cultura, educação, sabe? Mas, nesse sentido, como perfil, eu não tenho como informar, não. Agora, Manuela, esse perfil, muitas vezes, também, do jovem que começa a dirigir, que ganha um carro do pai, que vai fazer um racha, por exemplo, que, logicamente, com a educação nas escolas, isso poderia ser reduzido. Isso ainda está muito comum? Cresce, diminui? Como é que se passa a isso? A gente não tem dados específicos de se cresce, diminui. O que a gente sabe é que o índice de motoristas mais jovens, ele cresce com o passar do tempo. Muitas pessoas têm tirado a carteira de habilitação, a grande maioria dos seus 18 aos 22 anos, mas também sabemos que esse é o maior pico de acidentes. Então, acho que ainda tem uma despreparação muito grande, cultural. Eu acho que, mais uma vez, o racha, todas essas situações que acontecem, é muito cultural. Acho que passa de, nunca ninguém pegou, nada vai acontecer comigo, então, eu vou fazer isso de dia, de noite. A gente sabe que tem uma escassez de fiscalização muito grande, por inúmeros motivos que a gente não precisa discutir aqui, mas que tem aumentado. Isso leva a pessoas despreparadas, isso leva ao maior índice de acidentes, é nessa faixa etária. Talvez por imaturidade, talvez por despreparo mesmo, de não ter a habilidade o suficiente para dirigir com o passar do tempo. A gente sabe que quanto mais tempo você dirige, a prática faz com que você dirige melhor. Então, acho que isso tudo, a gente tem esses dados que isso acontece. E com menos ansiedade também. Isso tudo acontece, mas dados específicos, se isso tem aumentado, a gente não tem. Doutor, como é que fica a chegada desse jovem num hospital como o Intu, por exemplo? A recuperação pode até ser facilitada, mas esse jovem, ele chega com muito mais frequência. O público que, na verdade, a gente observa, é um público economicamente ativo. Isso atinge, sem dúvida, também a economia do país. Em função da faixa etária, se de 18 a 40 anos, são pacientes que teriam aí um potencial econômico ainda. Então, eles ficam sequelados, muitas vezes procuram a previdência social, porque não têm condições de retornar, precisam de uma assistência psicológica, precisam de medicamentos para controlar a dor, evoluem com sequelas irreversíveis. Então, esses pacientes, eles, por diversos motivos, eles geram um problema também, e esse impacto também na medicina e na economia também, onde você aumenta o custo do tratamento desses pacientes e também diminui aí o potencial aí da produtividade desse paciente. Pérdice vida produtiva, né? Sim. E eu tenho mais uma pergunta aqui para você, doutor Leonardo. Qual a importância do SAMU no socorro aos acidentados? Mabel Silva, de Niterói. É, Mabel, eu acho que é super pertinente essa pergunta, porque a implementação do socorro pré-hospitalar, ele modificou muito o percentual de mortes no trânsito. Então, o que a gente observa de estatística é que 30% desses pacientes acidentados no trânsito, eles evoluem para o óbito, eles morrem no local do acidente. Então, a gente consegue salvar 70% dessa população. E é que a gente observa que a gente modifica com o sistema de atendimento pré-hospitalar com um percentual em torno de 30%. E isso modificou completamente e isso teve um benefício do ponto de vista de medicina muito grande. Isso motivou também uma melhora no atendimento hospitalar e a gente está diante de pacientes com uma gravidade muito maior que a gente consegue salvar. O que antes, esse percentual era muito maior de óbito. Até porque esse salvamento, se for feito sem a devida atenção, sem o devido cuidado, pode ser pior do que deixar a pessoa lá, né? É, eu acho que, do ponto de vista também educacional, eu acho que, não só o Ministério da Saúde se empenha em fazer essa educação e faz cursos itinerantes aí de primeiros socorros, para orientar também a população como deve proceder em casos de acidente. Muitas vezes, as pessoas ficam curiosas, ficam olhando e poderiam fazer alguma coisa que iriam melhorar aí a condição de resgate desse paciente. Então, às vezes, tomar atitudes de forma intempestiva, isso pode agravar e também não ajudar, isso também pode agravar. Então, assim, a parte educacional também serve no primeiro socorro também. Isso associado ao SAMU, isso melhorou bastante aí o atendimento a esses pacientes traumatizados. Janaína, esse jovem acidentado, existe um trabalho psicológico feito em vários hospitais de atendimento para esse jovem. Que tipo de trabalho pode ser feito para recuperar o lado psicológico também, mas para evitar que esse acidente leve um trauma emocional para o resto da vida. É, porque o acidente, ele traz uma sequela invisível, que é justamente esse trauma psíquico, que vai desenvolver como um estresse pós-traumático, como fobia, como depressão, que é o mais comum. E para um jovem, na faixa etária, aquele que é cometido por esse acidente, em plena sua produtividade, de repente, ele deixa de ser, ele perde a mobilidade dele. E ele vai alterar toda a dinâmica dele, a dinâmica familiar. Isso é necessário mesmo um acompanhamento psicológico, inclusive, deveria existir no SUS essa política de atendimento psicológico às vítimas de trânsito, aos enlutados, coisa que não existe. Poderia, é necessário. Mesmo que seja intersetorial, não importa, mas tem que haver uma política que abarque. Deve ser até intersetorial, talvez, né? Seria importante que fosse. Isso, porque, assim, é importante que esse serviço esteja funcionando, porque essas pessoas precisam muito, não só a vítima direta, como também as vítimas indiretas. às vezes equipes de socorro. Não é uma coisa simples para o bombeiro, para o policial, para a equipe de enfermagem, para a equipe médica que recebe essa demanda. Eu vou te interromper rapidinho, a gente precisa fazer um intervalo e a gente continua no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre violência no trânsito e acidentes envolvendo motocicletas. Nossos convidados são Manuela Mússio, médica especialista em medicina do trânsito e conselheira do CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Leonardo Rocha, cirurgião ortopedista e chefe da Divisão de Trauma Ortopédico do INTO, o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. E Janaína Santana, psicóloga, especialista em trânsito e conselheira do Conselho Estadual de Trânsito. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, a ligação é gratuita. Capacete, roupas e sapatos adequados. Estes são apenas alguns cuidados que podem evitar ferimentos fatais quando o assunto é queda de motocicletas. Os acidentes com motos são os responsáveis por mais da metade das internações hospitalares por violência no trânsito. Segundo o Sistema de Informação Hospitalar, foram registradas, só em 2013, mais de 169 mil internações por acidentes com transporte. Destas internações, 88 mil foram causadas por acidentes envolvendo motos. Um crescimento progressivo de 114% em cinco anos. O mesmo fenômeno não se observou com os carros. No Hospital Municipal Miguel Couto, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, o diretor explica que há 20 anos atrás a média de acidentes de carro era de 1.500 por ano. E no ano passado, esse número reduziu para uma média de apenas 300 acidentes. Em compensação, os acidentes de moto apresentaram um comportamento inverso. Nós tínhamos poucos acidentes de moto há cerca de 20 anos atrás, não só porque o número de motos era menor, mas como havia menos imprudência dos motociclistas ou motoqueiros, né? Então, isso vem aumentando progressivamente e no ano passado, nós chegamos a ter 1.400 acidentes de moto neste hospital, só no Hospital Miguel Couto. Para o médico, as políticas públicas ajudaram na redução de acidentes com o automóvel. Ele cita a obrigatoriedade de uso do cinto de segurança e a lei seca como as mais relevantes. A lei seca não conseguiu pegar esse tipo de motorista, o motorista de moto. Por quê? Normalmente, quem está muito embriagado nem sobe na moto. Quando sobe, cai logo nos primeiros metros e o trauma é normalmente pequeno. eles acabam se acidentando mais pela própria imprudência, pela alta velocidade e pela direção perigosa no trânsito. Apesar de o Código de Trânsito brasileiro proibir a condução de passageiro ou motorista sem capacete com viseira e óculos de proteção, a Pesquisa Nacional de Saúde apontou que, nas áreas rurais, 41% dos entrevistados afirmaram não usar capacete quando estão na garupa de uma moto, o que torna qualquer queda ainda mais perigosa pela quantidade de traumas que podem ocorrer. É um doente que demanda muito cuidado, muita atenção, é um doente muito grave. Mesmo este paciente chegando no hospital acordado e aparentemente bem, ele pode ter lesões ocultas no seu interior, como, por exemplo, um hematoma que está começando a se desenvolver dentro do cérebro ou uma lesão, uma hemorragia devido a uma ruptura do fígado ou do baço. Então é um paciente grave que pode levar até a evoluir para um óbito. Os gastos do Sistema Único de Saúde com acidentes de moto foram de cerca de 113 milhões de reais, o que corresponde a quase metade do total investido para tratar sequelas de violência no trânsito. Mais da metade, eu achava que era alto o número, mas mais da metade dos acidentes são com motociclistas. O que você avalia desses dados, Leonardo? Pois é, eles crescem e o que a gente vê é que realmente no interior a característica dos acidentados com moto é superior. acredito que em função do menosprezo da proteção em pequenos trechos. Eu vou andar até ali à esquina de moto, eu não preciso colocar o capacete, eu não preciso estar com o sapato adequado, posso andar com o chinelo de dedo. então, menosprezar o potencial que tem uma motocicleta de fazer um dano, eu acho que isso é um grande responsável e o que a gente vê é que não precisa de uma alta velocidade para você causar uma lesão e sim um despreparo nessa condução do veículo e você fica exposto a causar um dano que pode ser irreversível. Janaina, você no bloco anterior colocou uma questão interessante que é o fato das motos serem bem mais baratas, muito mais acessíveis, ou seja, maior quantidade, mais facilidade. Agora, tem outras questões que envolvem os motociclistas, todo mundo conhece, trabalho do boy, nada mais arriscado, é uma profissão de risco hoje, com o que a gente tem que lidar além da questão da segurança no trânsito em si para poder chegar nos motociclistas e alterar esses dados? Acho que é formação, um investimento, olhar essa formação do condutor, não só para motociclista como condutor de uma maneira geral, deve ser repensada, eu considero inadequada, acho que tem que ser repensada a formação, eu não vejo essa quantidade de horas como ensinando, capacitando, habilitando alguém, e sim, dando condição de que ela tenha uma habilitação e não de que ela seja realmente habilitada, e esse aprender na prática para moto é pior ainda, porque ele sai dali com uma carteira de habilitação e ele quer ganhar estrada, porque o que move geralmente esse jovem é essa sensação de liberdade, de prazer que a motocicleta traz, então isso vai colaborar para que ele se acidente com mais frequência, agora o curioso é que não é o profissional, o motofretista, o motoprofissional, ele não gosta de ser chamado de motoboy, esse motoprofissional, esse rapaz que usa profissionalmente o veículo, que mais se acidenta, eles não são as pessoas, porque quando eles estão numa empresa regular, que não é a maioria, no caso das empresas que estarem regular, essa empresa cobra esses itens de segurança, porque para ela é prejuízo se ele se machuca, então ela faz uma cobrança, tem mais um pouquinho de cuidado, controle, não sei, mas há algo a mais, do que a pessoa que usa a moto para o lazer ou para o seu deslocamento de trabalho por ser um transporte mais barato, mais acessível e menos custoso no dia a dia, gasta muito menos combustível, então muitas pessoas usam o seu deslocamento como modal e acho que aí é que está o grande perigo, mais do que o profissional. você citou a velocidade nos grandes centros, onde é que entram os motociclistas? Na verdade, eles entram de forma geral em tudo, principalmente na grande velocidade de motociclista, analisando e principalmente nos corredores, a gente fala, existiu uma lei que no código brasileiro existia que era proibido, mas em 97 caiu que podia transitar nos corredores dos veículos, mas existe que a gente tem que limitar a distância de segurança e isso a gente vê em todos os dias que isso não é respeitado, então assim, eu acho que a velocidade excessiva e passando entre os carros é um veículo já em movimento num corredor onde os outros veículos também estão em movimento, então isso tudo aumenta a chance deles não serem vistos, então acho que o fato de, o maior problema acho que das motocicletas hoje é o fato de elas não serem vistas e elas não quererem serem vistas, porque muitas vezes elas querem passar rápido e passarem despercebidas, então acho que o primeiro pilar eu acho que é principalmente parar para pensar que os motociclistas têm que ser vistos, se fazer ser vistos e ser vistos pelos demais motoristas, acho que isso já vai... A gente passa tão rápido que realmente não dá para ver, quando viu já foi, e quando a gente passar a enxergar a luz melhor, acho que vai diminuir um pouco o número de acidentes, acho que não é o fato da buzina, não é o fato disso que a sua capilar acho que causa até um estresse maior no trânsito, você ter aquele bibibibira no trânsito, acho que aquilo te estressa mais do que você está parado. Mas quando são vários, a hora do rush, agora, doutor Leonardo, disse que moto é feita para cair, qual é a diferença dos traumas de um motoqueiro para um veículo, uma pessoa que está em um veículo fechado? É completamente diferente, você tem... o motociclista está muito mais vulnerável a um politraumatismo, então, mesmo ele tomando o devido cuidado, colocando o capacete, usando até mesmo um colete, proteção para os membros inferiores, para as pernas, para as mãos, mesmo assim, ele fica sujeito a um politraumatismo. Isso vai depender muito do tipo do acidente, se ele está em alta velocidade, se ele, na verdade, ele teve uma colisão ou lateral ou frontal com outro veículo, então, isso tudo vai... independe só da segurança e o que no veículo, no carro, você tem uma segurança maior porque você tem toda a estrutura metálica do veículo te protegendo. Você pode não ter a mesma segurança no veículo que você consegue ainda te proteger para pequenos traumas, mas na moto você fica muito vulnerável e isso faz com que você tenha diversas lesões. O choque no carro tem que ser muito mais intenso para que esse material chegue a atingir o motorista, né? É, não necessariamente, e aí a gente vai pensar na cinética do acidente, né? Às vezes você bater com uma pequena velocidade, mas não ter os itens de segurança dentro de um veículo, de um carro, você também causa uma lesão. Você pode chegar a ter um traumatismo crâniano quando você bate com o seu tórax no volante. Você pode também fazer um traumatismo crâniano quando você bate com a cabeça no vidro. Então, o uso do sistema de segurança dentro do carro, ele diminui bastante. O que mesmo você usando toda a segurança necessária, você ainda fica vulnerável no motorista. Qual é a vulnerabilidade de uma pessoa que está usando um capacete, por exemplo? É, ele, na verdade, ele protege do traumatismo crâniano, né? Então, assim, o crânio dele fica protegido, mas se ele tiver um dispositivo simples, um capacete simples, ele fica com a coluna cervical liberada. Então, ele também tem que associar uma proteção para a coluna cervical e isso já tem disponível para todos os motociclistas. Você tem uma proteção também, existem coletes que fazem uma proteção também para a coluna torácica e para a coluna lombar. E você também tem dispositivos que você pode adaptar na motocicleta que você pode proteger as suas pernas. Essas informações são fundamentais para quem está assistindo. Eu acho que isso gera, sem dúvida alguma, gastos para o motociclista e a gente tem que ter essa consciência. Mas uma vida produtiva mais longa também, né? Porém, a gente sabe que a gente aumenta a proteção de forma significativa nesse paciente. Com certeza. Agora, tem aqui algumas perguntas. Só que eu falei só uma colocação. Dentro dessa fala, aumenta o custo para o motociclista esse tipo de item de segurança, mas se ele fosse vendido junto com a motocicleta obrigatoriamente, talvez esse custo diluído nessas parcelas não seriam percebidos. Uma coisa, você vai lá com pouco que o sujeito tem, compra a motocicleta e aí ele vai ter que comprar um bom capacete, um colete que tenha isso, aquilo, ele acaba não comprando. Ele compra o capacete mais barato só para poder passar na fiscalização. Mas se isso tudo que o doutor Leonardo falou já viesse incluído, tá? Nessa compra dessa motocicleta como um item obrigatório, item de segurança, ele não tem opção. O preço da moto é X com os itens de segurança Y parcelado em X vezes, acabou, está aqui sua motocicleta e os seus itens de segurança. E na formação ele fosse, está sensibilizado para utilizar esses equipamentos, talvez a gente conseguisse aí alguma coisa. Agora, outra coisa que eu também questiono muito é por que vender motocicleta para quem não tem carteira de habilitação? Se não tem a carteira, não deveria, porque a moto, quem compra a moto é para o seu próprio uso. Então, por que não ter habilitação? Acho que é uma coisa para ser pensado. Então, como segurança, atrelar a habilitação à venda da moto e os itens de segurança compostos no preço do veículo. Acho que a gente chega a segurar alguma coisa. O que eu tinha que lembrar também da parte do capacete, é que muita gente não sabe, é que capacete tem tamanho, tem qualidades e tamanho. Então, não adianta eu querer botar um capacete dele que não vai ficar bom em mim. Então, às vezes as pessoas falam aqui, meu capacete vai ali rapidinho, está tudo certo. Não, ele não está nada seguro com o capacete. Existe um capacete para você, que ele é acolchoado, então, com o tempo, ele vai pegar o formato do seu rosto. Então, acho que é para passar para as pessoas é que existe tamanho e você não pode pegar o capacete emprestado que está formulado para a sua cabeça. Então, acho que isso tudo é importante a gente lembrar que tem o seu capacete, é que nem você tem a sua roupa, você tem o seu... Isso é uma coisa que não dá para ser emprestada. No que isso aí afeta o carona? Total, o carona também tem que ter o seu próprio capacete. Então, essa carona eventual, ela já está por si só em risco, é porque o capacete não vai estar bem acoplado, ele não vai estar fazendo o papel que ele deveria estar fazendo que é proteger. Se ele estiver folgado, se ele não tiver com afivelamento aqui embaixo na garganta, que é o que faz a proteção para o capacete quando bater não sair da cabeça. Então, isso tudo tem que estar... Às vezes, as pessoas colocam o capacete, geralmente, bota e fica o que você vê, você vê na rua, que está aquela... Muito. Igual um colar, né? Digamos, um colar não está seguro. A gente fala, lógico que existe uma proteção, mas... Enganando a fiscalização, É, somente bem enganando a fiscalização. Então, assim, existe em tamanho, você não deve emprestar o capacete por conta do formato que ele cria na cabeça, nossa, tudo acho que tem que... O público saber que... E pensar duas vezes antes de pegar uma carona, né? Eu tenho aqui algumas manifestações da audiência, olha. Vejo muitos adultos levando crianças pequenas na garupa de moto sem nenhuma proteção, alegando que é ali pertinho. Qual a idade ou a altura mínima para que uma criança possa andar de moto? Cisne e Farias, Florianópolis? Eu acho que é de 14 anos, não 16 anos, que eu agora não estou lembrando de cabeça. Não é criança mais, né? É, não. Criança não pode... Criança não é para andar de moto, né? Até porque não tem... Foi só falando, o tamanho do capacete disso tudo, o menor tamanho que é feito é 54 centímetros. Então, uma criança não... Vamos falar de forma geral, né? Algumas crianças têm perímetro cervical maior, mas não tem a proteção adequada, é o que eu acabei de falar, não tem nem a proteção adequada. Eu não me recordo de cabeça qual a idade aproximada, não, mas não tem altura. A gente fala que... Capacete é o parâmetro, né? É, assim, não tem nem capacete para aquela criança. A proteção adequada é que a gente fala às vezes a idade, mas tem na legislação que eu não lembro realmente de cabeça a idade, mas a pessoa... Geralmente as crianças não colocam nem o pé na pedaleira, então, a criança não consegue, mesmo que ela tenha a idade, às vezes não consegue ter os limites de segurança, é o que a gente coloca no cito de segurança que tem que ter a cadeirinha para colocar o cito e deixar de forma adequada, é a mesma coisa na moto. Ela tem que ter o apoio dos pés, né? Está conseguindo apoiar. E o capacete, que é o mais importante de tudo. É o essencial, né? É o vital. E temos mais aqui. Queria saber o que vocês acham dessa iniciativa do governo de fazer uma ação interministerial para tentar diminuir a violência no trânsito. Giovana Cardoso, de Londrina, queria até complementar essa colocação. Foi feita, inclusive, uma reunião com vários governadores de quase todos os estados que compareceram. Enfim, não é a primeira vez que isso acontece, é um esforço realmente multidisciplinar, interministerial também. Agora, qual é a importância desse tipo de iniciativa e no que pode se refletir? Olha, isso tem uma importância fundamental porque nós estamos diante da maior possibilidade de mudar completamente a realidade do trânsito brasileiro. Nós estamos vivendo a década mundial de ação pela segurança viária implementada pela ONU, está em 2011 e vai até 2020. E essas reuniões, acredito que já fazem parte desse movimento de colocar essa década para andar que aqui no Brasil ela está um pouquinho devagar. Já temos aqui o quarto ano da década e as ações ainda são pequenas, são lentas, mas até entendo que essas coisas são realmente um pouco complicadas. Mas, importante que essas reuniões estejam acontecendo é que mesmo no Rio de Janeiro vai ter a cúpula dos prefeitos, dia 9, eu vou participar do congresso dia 10 e dia 11, mas, assim, são prefeitos de todas as cidades que vão discutir vários temas dentro da cidade e é importante que haja essas reuniões e que haja as ações porque a gente, às vezes, fica muito num plano da fala e muitas das vezes da escrita. Se você pegar a política nacional de trânsito ela é ótima, se você pegar o plano de redução da mortalidade no Brasil também é ótimo, você tem coisas escritas, você tem produção muito boa, mas falta priorização para a execução. Então, assim, é importante que haja, sim, mas que haja essa garantia de que vai ser implementado, que essas ações vão ser cumpridas, que essas ações tenham a garantia da sustentabilidade, elas têm que ser sustentáveis, elas têm que ser integradas, porque, se não, acaba fazendo, voltando àquela velha forma, algo que é feito de uma maneira transazional em um lugar ou outro e não integra ou que começa dentro desse, como um programa de governo, quando acaba esse governo não é mais implementado porque era de um outro governo. Então, essa coisa tem que ser garantida, sabe, legalmente, que vai se sustentar, que vai dar continuidade. Então, deixa eu fazer uma colocação que me chegou aqui agora, uma informação sobre a idade das crianças que podem andar na garupa das motos. Atualmente, parece que são sete anos e há uma comissão discutindo, tentando elevar para 11 anos. Sete anos é bem pequeno. É, falando, eles não têm o suporte para colocar o... Eles não estão seguros, eles praticamente estão seguros na pessoa da frente e se aquela pessoa da frente por algum motivo... Mas aí que vem a questão da consciência que precisa ir além da legislação, nesse momento, parece que é... Por tudo isso que a Manuela está colocando aqui, essa idade mínima é inadequada, né? Parece. E eu tenho mais uma colocação aqui. E as bicicletas elétricas, os acidentes com elas estão crescendo, desce o do Rio de Janeiro. Tem essas pequenas motocicletas, as Vespas, que não tem nem placa, né? E tem muitos acidentes com elas? Isso aí é uma inovação que você ainda não tem legislação que possa ser implementada em relação a isso. Isso é claro que o governo, ele tem que chegar e se colocar em relação a essas bicicletas, porque elas ganham velocidades com o potencial de gerar lesão. Não só para o pedestre, porque sendo bicicleta, ele pode transitar numa calçada, né? Ou então na ciclovia. E a velocidade que você consegue com a bicicleta elétrica é muito superior ao que você normalmente anda com uma bicicleta comum. Poderia chegar próximo a uma velocidade de uma motocicleta com uma baixa cilindrada. e deve-se ter também os itens de segurança, né? Porque você anda de bicicleta, você também tem que ter essa segurança e também tem que ter esse respeito aí para os pedestres. Agora, esses ciclistas estão ainda mais expostos a traumas causados por terceiros, né? Ou não? Sim, sim. Na verdade, o que a gente vê é que existe uma mobilização maior e um incentivo maior para o uso da bicicleta nos grandes centros. Então, assim, o incentivo que a gente observa hoje em dia é maior para o uso da bicicleta, não só do ponto de vista ecológico, mas também da viabilidade que a gente vê que fica mais difícil com o aumento de veículos nos grandes centros. Mas é claro que a gente vai começar a conhecer uma nova modalidade de trauma também, que são os atropelados por bicicletas e o acidentado por bicicleta, quando você aumenta também a incidência de ciclistas. Então, eu acho que a política, como já foi dito aqui, ela tem que ser multidisciplinar. Então, acho que tem que ser educacional, acho que a parte médica também tem que ser envolvida, a parte psicológica, toda a legislação deve ser. O Ministério da Saúde vem, nos últimos cinco anos, se empenhando para a gente diminuir esses números que atormentam a gente, que impressionam. Então, a política de implementar novas tecnologias, isso, o INTO também participa junto com o Ministério da Saúde para ter novas tecnologias disponíveis em grandes centros de atendimento ao trauma. Então, existe um investimento também financeiro em relação a isso, a gente participou desse projeto, isso está sendo executado. Mas é claro que a gente está no final da linha, a gente já está atendendo o paciente traumatizado. A consequência. A gente, na verdade, tem que dar continuidade, eu acho que em todo o processo, acho que desde o processo educacional, da parte legislatória também, eu acho que isso é muito importante para a gente adequar uma legislação que a gente possa colocar em vigor, ser cobrada e a gente diminuir esses índices. E o DETRAN e o CETRAN, onde é que estão nessa política? Na verdade, eu queria falar que existe sim a legislação para as bicicletas, bicicletas elétricas, só não é, a gente fala, existe ainda uma falha de fiscalização, porque na verdade... E de divulgação também, talvez. assim, porque as bicicletas, a gente existe duas categorias, digamos assim, a categoria A, CC, e a categoria A, que é para motocicletas. Então, acima de 50 km por hora, considerado uma motoneta, uma motocicleta, necessita da habilitação. Até 25 km, que a bicicleta, no caso, ela atinja, você, no caso, não precisaria de uma carteira, mas você necessita que para andar aquela bicicleta, nem em uma via urbana, ela necessita de retrovisores. Então, não é qualquer bicicleta que pode andar na rua. Exemplo disso também, não é qualquer, a gente vê muito, eu vejo, pelo menos vejo muito, skate motorizado, não pode andar em via. Não é nem questão de ter placa ou não ter placa, quem tem que ter placa acima de uma velocidade, tem que ter placa e tem que ter carteira. Existem duas categorias de veículos de duas rodas, que é a ACC e a categoria A. Então, assim, acho que mais talvez forma de divulgação disso e a fiscalização disso. Eu vou fazer o quê? Existe a lei, mas não existe a consequência. O que eu vou fazer? Eu vou aprender esse skate que está andando no meio da rua? Eu vou fazer o quê com esse skate? Vou levar para o depósito? Como é que eu vou identificar o proprietário? Como é que eu vou multar aquela pessoa? As leis existem, só que ainda tem umas insinuâncias, podemos dizer assim, que elas não são cumpridas por conta disso, mas eu vou, guarda de trânsito, eu vou reter aquele skate elétrico e eu vou fazer o quê com ele? Eu vou reter a patinete elétrica e eu vou fazer o quê? Ou seja, colocar em prática, de fato, exige toda essa reflexão que você está colocando. Então, ainda tem muito, é pouco, não é questão de divulgado, mas assim, é questão de ter ainda um trabalho a ser feito. Um trabalho a ser feito que ainda já existe, mas está sendo feito, principalmente as pessoas que não sabem, mas acho que acima de 50 km por hora você tem que ter carteira de habilitação, pode ser a ACC, que é para menor porte ou a categoria A. Então, assim, só que é o que a gente fala no dia a dia, não é o que a gente vê e principalmente em áreas mais afastadas. Então, acho que falta fazer cumprir o que já existe para assim pensar no que fazer nas próximas. Janaína, ainda tenho um minutinho para finalizar o programa, queria umas palavras finais suas já colocadas. É, acho que falta informação na compra dessa bicicleta. A pessoa vai comprar a bicicleta, ela pode ser informada ali na compra, olha, você deve ter a carteira ACC, você deve ter uma carteira ALFA, a pessoa tem que ser informada, a população é muito desinformada quando trata-se de mobilidade. As pessoas não têm as informações necessárias e muitas das vezes elas acabam acometendo-se com um acidente, alguma coisa, em função dessa falta de informação. Acho que informação é tudo, a gente tem que priorizar a informação e a educação, mas a informação é primordial. E acho que a gente cumpriu esse papel aqui no programa de hoje, muita informação, eu mesma quero agradecer a vocês, aprendi muito realmente sobre o trânsito, de fato a população brasileira precisa até buscar também essa informação, né, nos meios mais cabíveis possíveis, mas sobretudo debater todas essas ideias, né, que hoje você trouxe algumas soluções que podem ser colocadas em prática e também a ponta ali que está recebendo o traumatizado de trânsito, vamos chamar assim, ele é realmente uma ponta que precisa ser ouvida, né, porque conhece essa história. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui com a gente no programa, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E se você quer rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaúde.fiocruz.br e você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.